Música Apressura usou o foguete, gatos galácticos Vamos lá, pode lançar o que quiser Gostou? Parabéns moçada Belo lançamento 5, 4, 3, 2, 1, lançar 5, 4, 3, 2, 1, lançar Pode lançar a hora que quiser, a hora que quiser, que importância não Você pode lançar a hora que quiser Belo lançamento Parabéns gente, parabéns Pressurizou já? 5, 4, 3, 2, 1, lançar Pode lançar Parabéns gente, equipe selta sete LG Contagem Contagem 5, 4, 3, 2, 1, lançar Gol Parabéns gente, equipe selta sete LG Parabéns gente, equipe selta Vamos lá, preparando o lançamento, equipe bom de Wilson, sete LG Aí a 3 Pode a contagem quando quiser 5, 4, 3, 2, 1, lançar! Parabéns!